De volta no quarto e último bloco com Renato Amari, Júnior Mosco revela. Renato, o presidente do partido Michel Temer, vice-presidente do país, não esconde de maneira nenhuma a satisfação em tê-lo como afiliado. O que isso significa para o senhor? Força para Sorocaba, força para a região, força para o estado de São Paulo. Michel Temer é uma pessoa que nasceu em Tietê, é vizinho nosso, portanto ele conhece tudo do interior e sabe as necessidades que o interior faz, principalmente na nossa região. Até alguns anos atrás a nossa região era conhecida como o ramal da forma, sim, onde aquilo era terrível, os equipamentos públicos praticamente não existiam, o estado não investia nessa região. E depois o estado começou a investir graças a pessoas como Michel Temer, ora como deputado federal em Brasília, ora como presidente do PMDB e hoje como vice-presidente da república. Os recursos vêm chegando, sejam da área estadual, sejam da área federal, estão vindo para Sorocaba e para a região. Não podemos negar isso. Então, essa figura de Michel Temer é uma figura que tem que ser avaliada na medida em que Michel também é do interior como nós. E é isso que vem acontecendo. E quando tive o primeiro... os contatos que eu tive com Michel já vêm de muito tempo. Desde o tempo que era candidato a federal, eu votava nele aqui em Sorocaba, quando eu não estava nem na política. Repito, eu comecei na política com 45 anos, então eu votei muita gente antes de ser político. E depois, quando ele foi deputado federal, me chamou para ajudá-lo e pediu apoio para mim para que ele buscasse a eleição da presidência da Câmara dos Deputados. E eu fui um dos que ajudou, ainda no meu antigo partido. E daí, a aliança política, a aproximação política ocorreu de uma forma mais intensa, mais intensiva. Eu passei a ser uma das pessoas que ajudava o Michel Temer na condução dos trabalhos na presidência da Câmara dos Deputados. Aí eu fui para a Comissão de Relações Exteriores, na Câmara. Eu me tornei vice-presidente dessa Comissão de Relações Exteriores. Estive na Comissão de Constituição e Justiça, também ajudando o Michel a agilizar, junto com outros deputados, é claro, a agilizar as ações de análise de projetos que poderiam ir à pauta sob o comando do Michel como presidente da Câmara. E também participei da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é o que eu gosto. Desenvolvimento urbano, onde a gente pode buscar, tem discussões para buscar a melhoria da qualidade de vida da população. Então, a relação com o Michel é uma relação que já vem lá de trás, que acabou afunilando para eu vir para o PMDB, uma vez que o PSDB já não dava mais para eu ser um candidato, porque as pessoas que estavam lá não me queriam como deputado, não vou entrar em detalhes sobre isso, aí eu acabei aceitando o convite dele para vir para o PMDB. E está aí, agora, como eu já disse, pré-candidato a prefeito de Sorocaba, e construindo um PMDB novo em Sorocaba. De 1997 a 2005, eu cheguei em Sorocaba em 2001, e de 2001 até 2005, eu vi uma mudança muito radical em Sorocaba. E foi uma mudança assim... Mas como? Como? Foi assim, bombulhando, sabe? Foi uma coisa efervescente, digamos assim. Eu sei que o senhor vai falar que o senhor já explicou isso, mas isso é... Da onde se tirou tanto embasamento, tanta propriedade mesmo intelectual, eu acho que é intelectual, podemos dizer, para se fazer isso? Porque foi um boom. Sorocaba, de repente, se transformou assim em uma cidade do futuro. Sorocaba é uma cidade do futuro. Foi matéria da revista Apoca e saiu isso, né? A Sorocaba foi, numa pesquisa feita pela Veja, em termos de felicidade de povo, Sorocaba foi uma das dez primeiras, ela ficou em terceiro lugar. Ela perdeu de duas outras cidades, medindo o grau de alegria e de felicidade de viver na cidade, na própria cidade. Isso mostra que você estava correto, porque não só a época, mas a própria Veja fez essa pesquisa. Então, eu acho, eu acho não, isso só aconteceu porque existia energia e comando por parte do prefeito. E existia um corpo de secretários espetacular. Secretários que não tinham nenhum vínculo político com nada, a não ser reconstruir Sorocaba, na medida dos recursos que a prefeitura tinha. Então, e nós tivemos que fazer, eu vou contar uma historinha rápida, primeira reunião de secretariado, eu falei, eu quero saber como é que vocês vão se comportar em termos de dinheiro, torneira fechada, não tem mais dinheiro para nada, a não ser pagar as contas que nós temos e estruturar o que nós vamos fazer na frente. Aí um secretário falou, o secretário era funcionário da prefeitura. Nós temos uma verba de gabinete de 2 mil reais, também vai cortar essa verba? Essa verba de 2 mil reais era para o secretário fazer o que quisesse nas salas dele, comprar cortina, florzinha, deixar... Ah, vocês têm 2 mil reais cada um? Então está cortado os 2 mil reais. Sabe por quê? Eu dizia. Nós somos em 15 ou 16 secretários. 2 mil reais por mês são 300 mil reais. Não é isso? Não, 30 mil, né? 30 mil. 30 mil. 30 mil reais por mês, o ano que dá isso. 15 e 32. 32. 32, 30 mil, 30 mil reais. 30 mil reais. Num ano, 360 mil. 720 em dois anos, 1 milhão 440, né? Durante... Uma gestão. Uma gestão. Isso dá para fazer 3 creches na época. Portanto, vocês cortam aí que eu vou fazer 3 creches com esse saldinho que tiver no meu caixa. E como é que eles fizeram, assim, um vasinho de flor? Ah, foram trazer de casa. O vasinho traz uma florzinha de casa, planta uma florzinha. Criatividade, né? Mas você acha que isso não foi mal, tirou a cortina e o vasinho de flor? Para 50 funcionários, para 30 funcionários, não. Eu botei flor para 500 mil pessoas. Esse boom que deu, essas flores foram transportadas para os canteiros de Sorocaba. Os canteiros de Sorocaba, bem cuidados, induziram investimentos. Aí os McDonald's da vida, a Bibis da vida, a Big Burger da vida, essas coisas todas começaram a vir para Sorocaba e criar novos empregos. Novos empregos significa mais consumo. Mais consumo significa mais tributo, mais imposto para a prefeitura. Mais imposto para a prefeitura na minha administração significava mais obras. Mais buracos tapados na rua, mais assentos escolares, mais iluminação pública, mais segurança, mais tudo. E foi assim que a gente foi, sabe, construindo par e passo essa transformação que Sorocaba teve ao longo de oito anos. Não tem segredo nenhum. É gerir bem o dinheiro público. Renato, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, como eu sou da área de cultura. O que nós, você já falou, que está preocupado com a parte de esporte. E eu sei disso, porque em uma conversa com a Vanira, dos basquete, ela estava me contando sobre a sua preocupação. Então, a gente sabe que existe uma preocupação. Mas, com a cultura, o que o Renato Amari vai fazer? Eu vou, em primeiro lugar, ouvir vocês. Nosso plano de governo passa necessariamente pela oitiva das pessoas que fazem a cultura em Sorocaba. Não tenho nenhuma dúvida disso. E, a partir daí, nós vamos viabilizar ou não as ideias de vocês. Eu coloco algumas das minhas ideias, vocês colocam e essa parceria começa a funcionar. Como funcionou durante os oito anos? Nós estivemos aqui com o Renato Amari, revelando um pouco sobre esse homem, sobre esse político, sobre esse empresário, enfim. Conseguimos entender um pouquinho mais essa linha de pensamento que leva uma pessoa a gerir tão bem uma cidade como o Renato geriu. Um homem que tem uma visão, pensa muito e se delecia com a comunidade quando entrega uma casa, vai à periferia, sabe o que é amassar um barro. Isso que faz fortalecimento do nosso país. Isso que faz o fortalecimento da nossa cidade. É um prazer e uma honra para Sorocaba, temos um político e um homem como o Renato Amari, sendo o nosso espelho. Renato, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Renato, quero agradecer muito você, a tua equipe, o pessoal todo que fica aí te orientando, me orientando, trazendo a aguinha no intervalo. Eu fico muito feliz por isso, desejo sucesso, mais sucesso que você já tem. Obrigado. A você e toda a sua equipe e disponha da gente. A gente está aqui para ser parceiro, a gente está aqui para juntos, a gente galgar os caminhos que Sorocaba tem que galgar. Da alegria, da felicidade, do respeito e do trabalho. Da alegria, da felicidade, do trabalho. Da alegria, da felicidade, do trabalho.